Agora vamos para o ciclomotor, isso aqui é o que a galera se embanando. Primeira coisa, o ciclomotor pode ter duas ou três rodas. A motoneta ou a motocicleta pode ter três rodas? Não, se tiver três rodas é triciclo, tá? Só o ciclomotor que pode ter duas ou três rodas, duas ou três. Perceba, duas rodas, duas rodas, viram? Bacana. Provide um motor de combustão interna, quer dizer, queima combustível internamente, cuja cilindrada, ou seja, potência, não exceda 50 centímetros cúbicos, ou polegadas cúbicas, 3,05 polegadas cúbicas, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 quilômetros por hora. Aí uma coisa fácil, mas fácil, fácil, que não tem jeito de errar na prova. Esses ciclomotores são chamados de cinquentinha. Por que que são chamados de cinquentinha? Olha quem consegue adivinhar. Olha aqui, 50, 50, tudo ele é 50. Qual que é a capacidade dele do motor? 50 centímetros cúbicos. Qual que é a velocidade máxima dele? 50 quilômetros por hora. Aí eles chamam de cinquentinha, foi a qualidade de cinquentinha. Então, guarda isso. O ciclomotor é a cinquentinha. Pode ter duas ou três rodas. Viu aí? A motocicleta e a motoneta, não tem nada de cinquentinha, nada. Duas rodas, sempre duas rodas, motocicleta e motoneta. A motoneta sentada e a motocicleta montada. Não vou entrar em mais detalhes, porque isso tem lá no curso. Bacana? Bacana? Tchau.